Tem bola na rede, e não foi do militão Ele tem o 20 atrás da camisa Quem que eu tô falando? É o Luan cansado, novo menino da vila Se cair um milhão na conta, sabe o Luan cochila Só não fala do Corinthians que ele fica triste Falaram que não é teu custo, mas come mais que o Godzilla